Música Pronto comandante? Meta Z, qual é a sua localização agora? Neste momento estou em casa com a família, meu comandante Agora mesmo, Meta Z, pega os teus pertences e apresente-se ao quartel É urgente isso Suas ordens, meu comandante Mãe, eu sei que dói, no fundo roi O coração quando vejo teu filho a bazar As malas estão arrumadas, agora tenho que embarcar Seu filho vai, mas um dia vai voltar Eu tenho que lutar, garantir a paz e a tranquilidade Mãe, é verdade, sentirei saudades Mas, ya, é pela sociedade É por isso que não desisto Eu insisto e persisto Eu sou um soldado bem treinado Venho que vier, mãe, estou preparado Por suas orações, Deus tem-me guardado Esta é a vida que seu filho escolheu Mãe, revoltar sua fé e não morreu Cuida da tua nora Mãe, tchau Chegou a minha hora Ela é minha mãe Eu volto por ela Eu volto por ela Eu volto por ela Ela é minha mãe Eu volto por ela Eu volto por ela Eu volto por ela A noite escureceu e o dia amanheceu Recebi notícia, meu filho nasceu Chorei de alegria e limpei-me com chapéu Agradeço a Deus o presente que me deu Prometi voltar, agora estou a caminho Estava com saudades do meu humilde ninho Eu entrei em casa, receberam-me com carinho Amada-me então, encheu-me de beijinhos Mãe, 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 seu filho voltou A guerra acabou e o Deus me guardou Então ela chorou, nos meus braços se lançou Com um abraço muito forte me apertou Para toda gente ouvir, ela gritou Minha mãe, ela gritou Jack, ela gritou Ela é minha mãe Eu volto por ela Eu volto por ela Ela é minha mãe Eu volto por ela 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 Eu volto por ela